Convido o primeiro secretário desta casa para fazer a leitura dos projetos em primeira votação. Projeto de 68 de 2018, interessa a Gésmar José de Azevedo, instituiu a semana municipal de ações votada em Marida Pen, nas escolas de ensino fundamental, sede iniciais e ensino médio, públicos e privadas. Projeto de lei de 68 de 2018, interessa a Gésmar José de Azevedo, este projeto se encontra em votação, este projeto se encontra em discussão, vereadores que são favoráveis, permaneçam comissão, os contratos se manifestam. Aprovado em primeira votação. Segundo. Projeto de lei nº 7 de 2018, interessa a Flauzinho Domingos da Silva Neto, dispõe sobre a concessão de comenda e da outra providência. Projeto de lei de nº 07, barra 2018, interessa a Flauzinho Domingos da Silva Neto, este projeto se encontra em discussão, este projeto se encontra em votação, vereadores que são favoráveis, permaneçam comissão, os contratos se manifestam. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 76 de 2018, interessa a Noema Vieira dos Santos, assumo, dispõe sobre a obrigatoriedade e inclusão de ensino de língua brasileira e sinais, libras, desde a educação infantil até o ensino fundamental no currículo escolar, no âmbito município de Tumbiara e da UAS Providências. Projeto de lei de nº 76, barra 2018, interessado, professora Noema Vieira dos Santos, este projeto se encontra em votação, este projeto se encontra em discussão, vereadores que são favoráveis, permaneçam comissão, os contratos se manifestam, aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 77 de 2018, interessado, Romildo Formigão, assumo, dispõe sobre a autógrafa de estilos da Adão e Tumbiarense, ao ilustríssimo senhor tenente-colonel Vilmar Rubens Alves Rodrigues. Projeto de lei de nº 77, barra 2018, interessado, vereador Romildo Formigão, este projeto se encontra em votação, este projeto se encontra em discussão, vereadores que são favoráveis, permaneçam comissão, os contratos se manifestam, aprovado em segunda votação. Projeto de lei nº 74, barra 2018, interessado, sargento Azevedo, assunto, institui no calendário oficial do município Tumbiara, a celebração da campanha Júlio Verde da Uso Providência. Projeto de lei de nº 74, barra 2018, interessado, sargento Azevedo, este projeto se encontra em discussão, este projeto se encontra em votação, vereadores que são favoráveis, permaneçam comissão, os contratos se manifestam, aprovado em segunda votação.